Mas, num destes dias gloriosos, Jesus irá da presença de Deus e tudo o que fomos em nosso melhor, nós retornaremos e estaremos com ele para sempre, aleluia, do que esses corpos são feitos, um pouco de luz cósmica, alguns átomos de petróleo e assim por diante, tudo junto que Deus tirou do pó da terra e pintou um quadro e só estamos vivendo no negativo agora e algum dia glorioso a morte revelará a fotografia e voltaremos novamente em um novo corpo glorificado para nunca ficar velho, nunca ficar doente, nunca ter um sofrimento. Cabe a você, irmão, não entrar no véu do átrio, deixar para fora o mundo ao seu redor E se consagrar a Cristo E viver uma vida consagrada Você não crê nisso? Certamente que é Oh, essa é a vida de se viver Quantos aqui dizem, irmão Branham? Pela graça de Deus Eu gostaria de viver esse tipo de vida Levantem a mão Eu gostaria de viver esse tipo de vida Deus os abençoe Eu creio que precisamos disso, não é? Eu gostaria de viver esse tipo de vida 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 Eu gostaria de viver esse tipo de vida